Muon era um garoto que queria ser rockstar Ele ouvia Iron Man em todo dia E assim ele aprendeu a tocar guitarra Ele começou a montar a sua banda Queria fazer cover de Iron Man Para ser feliz Muon montou a sua banda Conheceu Nirvana E achava que era Kurt Cobain E ficou feliz Ele nem sabia falar inglês Mas ele cantava inglês E tinha um mundo ao seu redor Começou a tocar na Led Slay Convidimos de Hanem Para ser feliz E arrumou uma garota especial Era Deus Mu pra todo lado Deus Mu Era Deus grande Na sua região Ele era demais Mas a fama passou Deus Mu Perdeu sua banda Perdeu a sua garota Perdeu o palco Foi encontrar Jesus Foi encontrar Jesus Virou o evangélico Criou família Hoje guarda na lembrança O tempo que viveu De um grunge feliz Que aconteceu De um grunge feliz De um grüne feliz Fíjê O que é isso?